Depois de aberto o processo de cassação, o deputado estadual Marcos Donadon, a Assembleia Legislativa suspendeu o pagamento do salário do parlamentar. Todos os assessores comissionados do gabinete dele foram demitidos do cargo. No gabinete do deputado Marcos Donadon, o trabalho foi normal na manhã desta segunda-feira. Servidores alegaram que não foram informados sobre a decisão da presidência da casa em exonerar todos os assessores comissionados e realocar os estatutários para outros gabinetes. O deputado Marcos Donadon foi preso na semana passada após o julgamento do último recurso que o condenou por peculato e supressão de documento público. O presidente da Assembleia disse que o processo de cassação do mandato dele foi aberto, mas que ainda não há previsão para a posse do primeiro suplente, Edivaldo Soares, do PMDB, que atualmente é vice-chefe da Casa Civil em Giparaná, medida que divide opiniões entre os parlamentares. O corredor da Assembleia, José Lebrão, protocolou o documento pedindo que a casa declare vago o cargo e assim imposse o primeiro suplente. Mas o presidente diz que isso só deve ocorrer após o processo de cassação ser concluído. Depois que fizer todo o processo de cassação, é que a gente vai encaminhar um documento para a Justiça Eleitoral, mandando que a Justiça Eleitoral encaminhe o suplente para a gente dar posse. E outra situação também, se a Justiça mandar a gente dar posse, a qualquer momento, se a Justiça determinar que a gente dá posse para alguém, a gente vai cumprir o que a Justiça mandar. A cassação do mandado de Marcos Donadon deve seguir o regimento interno da Câmara Federal, já que a Casa de Leis não possui uma legislação específica para tratar do caso. Ou seja, o parlamentar terá um prazo de cinco sessões ordinárias para apresentar sua defesa. Mas enquanto esse prazo não começa a correr, já que a Assembleia está em recesso parlamentar, a presidência já determinou a suspensão do pagamento do salário dele e a exoneração de todos os servidores. Esta é a segunda vez em menos de dois anos que o Legislativo Estadual abre processo de cassação de mandato. O ex-presidente Walter Araújo perdeu o cargo após ser preso na Operação Termópilas em 2011, acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro público. Mas para o presidente da Casa, a imagem do Poder Legislativo não fica prejudicada. A Assembleia vai estar fazendo o papel dela. Nós não caçamos ninguém porque a gente adora caçar ou punir. Porque nós temos que estar conscientes que se nós erramos, nós temos que pagar. A Assembleia vai estar fazendo o papel dela.